Nossa, olha o barulho do bicho vindo. Meu Deus, cara. Rapaz, se nós entra na Gramali, o Supra Delete. Rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo Fala Memo. E hoje a gente vai fazer uma parada que vocês me comentam bastante, que é usar mais os carros, mano. Vocês sabem que quem acompanha o canal viu que a gente tem um Supra GR, né, um 2022. E a gente fez algumas modificações ultimamente, que de verdade eu tô curioso pra saber como que ele vai se comportar. Que é o quê? A gente colocou um Aquiover HKS, vocês podem ver que o carro já tá bem mais baixinho do que ele é originalmente, ó. No original ele é uns 3D, ele tá um dedinho aqui. E, mano, na verdade, assim, vocês viram nos vídeos passados que a gente baixou o carro, a gente baixou tudo que dava. Só que, mano, fala aí. Não dá pra andar, cara. Não dá pra andar, mano. Não tem como andar, porque o carro tava muito baixo. Tá parecendo um... Sabe quando você corta as moldes do golzão? Fica duro pra caramba? Então, desse jeito aí. E a gente deu uma erguidinha, mano. Eu ergui 15mm atrás e ergui 10mm à frente, mano. Já foi o suficiente pra mola apoiar melhor, deixar o carro um pouquinho mais duro. E vai ser a primeira vez que a gente vai fazer um teste dele no autódromo de Londrina, tipo um volta rápida mesmo, tá ligado? Ver como é que ele se comporta, porque a gente já andou com esse carro em Interlagos. Interlagos, ele... Mano... Ele só ficou atrás do Stock Car que tava andando. Ficou. Foi míssil, velho. Do dia que a gente tava andando lá, foi, tipo, os melhores, tá ligado? E foi a primeira vez que a gente andou e tudo mais. De lá pra cá a gente colocou a suspensão, deu uma melhorada no carro. Tá com o Stage 2, só que bem mansinho, não tá. A gente não afinou ainda tudo que tinha que dar no Stage 2. E lá você andou com o Pigback ou não? Lá tava com o Pigback desligado, tava bem originalzão mesmo. E outra coisa que a gente vai testar hoje, galera, são os pneus Speed Max, que é um pneu de marca própria da Pneu Store, rapaziada. Então, o que que acontece? É, a gente nunca andou com esse pneu, a gente tá testando ele, né, meu? Eu já fiz uma viagem lá pra Caxias do Sul. O carro se comportou bem, tipo, foi bom. E a gente quer testar ali agora aqui na pista. Rê, quanto você acha que vai virar esse carro aqui, mano? Eu não lembro quanto que vira aqui, né? Ó, de moto, de mil cilindrada, eu virei 1,16. Só que, mano, é muito rápido. Não, moto é 1,16 é rápido. As motos normal, comum, viram 1,20 e pouco. Eu acho que os marcas viram 1,30 e qualquer coisa. Eu acho que isso aqui vai virar... Ah, estoque vira quanto? 1,20 e pouco, né? Não, estoque vira bem mais rápido, mano. Estoque vira, tipo, 11, acho que, né? Vira 1,39. O problema é que a gente não vai ter cronômetro pra gente cronometrar agora. Porém, a gente consegue depois puxar o tempo pelo... Ah, eu acho que ele tem... Chega aí. Eu acho que ele tem cronômetro, mano, esse carro. E não dá pra fazer direto, faz direto na tela. É, mas é pra eu saber, né? Eu queria saber, eu acho que esse carro ele tem. Ah, viu? Faz igual a gente com as interlagos, já. Celularzinho na mão? Na mão, passou aqui. Ah, eu falo pra Larissa. Ah, tem detalhe também, mano, pra dar mais emoção. Ô, amor! Oi? Pra dar mais emoção no vídeo, você vai com nós. Pra dar mais emoção no vídeo, você vai com nós, na caroninha ali. Porque eu preciso de alguém pra pegar o tempo, entendeu? É só por isso, não é porque eu quero te fazer passar mesmo. Ah, mas... Aí você vai aqui no cronômetro e vai pegando o tempo pra nós. Ah, eu ainda tenho que olhar o tempo. Não, não precisa ficar olhando, só clica e para de olhar, só você vai vomitar. É, só aperta uma vezinha. Só na hora que a gente passar aqui, a hora que eu falar... Vai, tum, você aperta, entendeu? Então, mano, poucas ideias, rapaziada. Tá aqui, ó. Suprão 2022. Vamos fazer uma volta rápida ao autódromo de Londrina, que a gente nunca fez, nunca andamos com ele. Mano, o carro tá muito lindo. A gente fez recentemente um tratamento na pintura dele e tudo mais. E vamos testar, mano. Vamos ver como é que ele vai se comportar um pouco mais baixinho, né? As molas HKS, elas são um pouquinho mais duras do que as originais. E os pneus também, Speedmax, inclusive se vocês precisarem de pneu pra carro, motocaminhão, trator, van, utilitário, qualquer coisa, chamem lá na Pneu Store e utilizem meu cupom de desconto que é FAUSTINO68, tudo junto e tudo maiúsculo. Fechou, rapaziada? Então, bora, bora, bora. Partiu. Tá o quê, amor? Tem revolver. Por quê? Eu... Desesperada pra botar o cinto, eu já tinha botado. Rapaziada, seguinte, então vamos lá, ó. Vamos colocar ele no modo esporte, desligar o controle de tração parcialmente, não vamos desligar tudo. Vamos começar as voltas, mano. Vamos começar na moralzinha, pra gente ir sentindo o pneu, volta a volta, tá ligado? Sentindo o freio, porque é um pneu novo, a gente nunca utilizou esse pneu aqui em pista, Na verdade, a gente nunca usou quase nenhum em pista. Então a gente vai sentir devagarzinho como é que ele vai se comportar e tudo mais, entendeu? Como é que ele tira o capô? Aí, pronto. Ó, o carro tá bem mais durinho, ó. Você passa nas ondulação, você sente tudo as ondulações, mano, ó. Ah, amor. Ah. E seu celular? Tá com o Gabriel. Verdade. Puta que pariu. E o seu? Como é que a gente vai marcar o tempo? O meu tá aqui. Tô filmando também. Ah, eu tinha o seu... Ninguém tem? Vamos pegar, vamos pegar, vamos pegar. Mano, falar pra vocês. O bagulho parece que apoia, hein? Nossa, tem a sujeira que tá aqui, moço. Misericórdia. Ai, então tem que dar uma limpadinha ali pra não escorregar. Tem que o quê? Dar uma limpadinha ali pra não escorregar. Não. Limpadinha nós que vamos dar. Na hora que eu falar vai, você aperta o iniciar, depois você vai apertar só o de cá, entendeu? Iniciar, depois você aperta só o volta. Na hora que eu falar de novo, você aperta a volta. Volta. Nunca mais aperta parar, beleza? Beleza. Mano, o carro tá bem diferente com o mapa de câmbio. Ele tá mais... Vocês vão perceber que ele tá mais... Talvez vocês não percebam, mas ele tá dando uns trancos maiores nas trocas de marcha, tá ligado? Bom, bom. A sensação que eu tenho aqui é um carro mais de corrida, entendeu? E também não vamos dar tantas voltas porque, mano, vocês sabem que judia demais o carro andar no autódromo. Vamos dar a primeira volta um pouquinho mais de boa, aí a segunda nós regaça. Vamos lá. Tô nem conseguindo falar. Tô nem conseguindo falar. Meus! Pensa no bagulho que tá escapando, tio! Misericórdia! 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 2,3 e vai 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 1,3 e vai 2,3 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 e vai